Joel, o Cruel. Joel é a nova contratação do Paysandu. Centroavante, 30 anos, estava no futebol vietnamita, jogando para o Hainoy. Acho que é isso, Hanoi. Mesmo time que estava o Marcão, por exemplo, que hoje está no Goiás, e o Danny Jr., que hoje está no Vila Nova. Mas a história de Joel com o futebol brasileiro é antiga. Fala, galera! Beleza? Primeiramente, não deixem de curtir, se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Vamos falar, então, sobre a nova contratação do Paysandu. Trata-se de Joel. Mas como começou a relação do Joel com o futebol brasileiro? Sendo que eu falei que já vem de algum tempo. Vem comigo. Matéria de 2016, quando ele foi contratado pelo time do Santos. Mas o Santos ainda não foi o primeiro time dele. Tudo começa aqui. O atacante veio ao Brasil por meio de indicação de um olheiro que buscava talentos em um campeonato de base organizado em Camarões. E ficou impressionado com o atacante, artilheiro do torneio. O jogador veio para o Irati, no Paraná, em 2010. E logo em seguida, chegou às categorias de base do Londrina. E foi contra o próprio Santos que o atleta começou a ganhar destaque como profissional do time Paranaense. Então, se lê. Em 2010, começa a relação Joel com o futebol brasileiro. Pela terceira fase da Copa do Brasil de 2014, Joel marcou duas vezes contra o Santos. Na vitória por 2x1 do Londrina. A boa atuação chamou a atenção do Curitiba, que o contratou. Pelo coxa, ele fez 8 gols em 20 jogos. Antes de chegar ao Cruzeiro, que investiu na época 2 milhões e meio na contratação. Na temporada passada, essa matéria é de 2016, o Camarone sofreu com a lesão muscular e foi utilizada poucas vezes. O atacante fez 24 partidas com 3 gols marcados. Emprestado pela Raposa até o fim do ano, Joel quer conquistar espaço na equipe do técnico Dorival Júnior para ser contratado em definitivo. E jogador referência para ele é o Samuel Eto'o Camarones. Ele disse que um sonho é chegar a um clube mundialmente conhecido, na época o Santos. E ele disse que se fizer metade do que o Eto'o fez, já vai ser muito para mim. Com certeza, estamos falando do Eto'o, meu amigo. Então essa é a relação do Joel com o futebol brasileiro. Na verdade, pelo futebol brasileiro, ele passou por alguns clubes. O Santos, Cruzeiro, Curitiba, Botafogo, Havaí, Cruzeiro de novo. Duas vezes pelo Cruzeiro, mas não fez muitos jogos. E depois fez 7 temporadas no Marítimo de Portugal. E hoje, com 30 anos, ele retorna ao futebol brasileiro. O atleta é canhoto, tem 1,78m de altura. E a promessa de gols do Paysandu. E aí, será que vai vingar? Paysandu está precisando, viu, Joel ou Cruel? Assim a torcida do Santos o chamava. Vou mostrar para vocês aí, dois vídeos, highlights aí, de jogadas do Joel. E como que ele joga, características de jogo dele. Vou citar os canais que eu peguei, os highlights. Espero que eles não me dão direito autoral. Se você quer que eu comente sobre a contratação do seu time, é só me encher o saco lá nas minhas redes sociais. Ou aqui no YouTube, né? A torcida do Paysandu encheu o meu direct lá da rede social pedindo para eu fazer esse vídeo. E por isso, eu estou fazendo. Assim como eu fiz do Esli Garcia e de alguns outros atletas aí para a torcida do Paysandu. E já fiz também para o time do esporte. Então, sempre que há pedidos, eu sempre faço. Beleza, pessoal? Então, vamos ver aqui juntos as características de jogo de Joel. Falcon Sports Brand, tá, pessoal? Esse conteúdo, esse recorte aí. O Joel centralizado ali, caixa. Gol do Joel ali, mostrando como que se faz um gol. Olha lá. Centralizou, esperou, chacoalhou o barbante lá. Joel, o Cruel. Olha lá, de novo, centralizado na área. O pessoal deu espaço para ele finalizar. É caixa, né? Parece que ele tem força. Interessante. Mas ambos os lances aí, ele pensou para poder finalizar. Então, teve um espaço ali para finalização. Isso aí, na Série B, quase não tem. Quase não tem. Mais uma vez, ele muito centralizado ali na área. Agora, ele já gira para cima do zagueiro. Fechou o goleiro um pouco vacilão. Olha lá, saída do goleiro. Sem postura, sem firmar aqui. Mas, beleza. Gol do Joel. Ó, cabeçada consciente agora. Gostei desse gol aí, hein? Gostei desse gol. Posicionando ali na entrada da área. Zagueirão. Exagueirada também. Você tá doido? Mas, foi bem a finalização dele. Vamos levar em conta essa finalização. Ó, agora de costa, né? Para o gol. Projetou. Ó, gostei. Inteligente. Opa, errou o passe. Mas, aí, fez uma boa finalização. Parabéns, Joel. Ó, caixa. Lá no ângulo. Ó, Joel ajudando na marcação agora. Isso aí, Joel. Tem que ajudar. L dos anjos, se você não ajudar, meu amigo. Você vai embora. Ó, Joelzão. Pegou, ó. Vamos ver se ele consegue armar. Que isso, Joel. Ó. Que isso, Joel. Ó, o Japinha. Vamos ver se o Japinha... Ó, de novo. Ah, deixou o Joel sozinho, meu amigo. Ó lá. Deixou o Joel sozinho. É barbante. Não tem jeito. Ó lá. É, eu gostei que... Ele é inteligente. Ele não é um jogador burro, não. Ó. Cabeceou lá no contrapé do goleiro. Cabeceada clássica, né? Ó. Aí, ele foi bem, né? Ele sai, ó. Pode ver que o cara tá marcando ele. Ó lá. Ele sai, projeta... Projeta pra trás e cabeceia. Ó. Ixi. Ó. Ele não desiste, né? Ele não desiste da jogada. Empelotou tudo ali. Ele continua acreditando. Voltou nele. Aí, ele guardou. Ó. Isso aí, Joel. Ó. Ó. No meio da área de novo sozinho, rapaz. Só uma coisa aqui. Ó esse cara aqui sozinho também. Que que é isso, gente? Misericórdia. Dois caras sozinhos. Também já tava 5x2. Não, né? Rapaz, eu acho que o time dele tava perdendo. Ó. Gostei. Parece que ele cabeceia muito bem, né? As cabeçadas dele é consciente, ó. Tirando o goleiro forte. Mas esse cara pode ser que ajude, né? Se bem que eu tô achando a marcação muito frouxa aí, né? Muito frouxa. Ó. Mais um gol. Ó. Mais uma cabeçada consciente. Tirando o goleiro. Ó. Vamos ver. Ó. Ó. Essa aí ele dá o passe? Ou ele é o que faz o gol? Ficou confuso ali. Mas acho que ele deu o passe. Ó. Consciente. Deu assistência pro colega. Caixa. Agora já são as assistências dele aí, ó. Mostrando que ele não é burro, né? Aí. Nossa, hein? Essa aí ele foi bem, hein? Ó. Cabeçada consciente. Tirando o goleiro. Ele cabeceia bem consciente. Nossa. Ó. O goleirão dá uma valorizada, né? Nessa defesa aí. É. Parece que é um jogador forte. Não desiste. Ó lá. Ó lá. Antecipa. Vamos ver se ele vai dar o passe consciente aí. Fomeou agora, hein? Fomeou, Joel. Ó. O cabeceio dele parece que é muito bem apurado, tá? O cabeceio já deu pra perceber que é muito bem apurado. Conhece o futebol brasileiro. Essa é uma vantagem. Apesar de ter passado ali sete anos no futebol português. Trinta anos. Ainda tem muita lenha pra queimar, tá, pessoal? Trinta anos, assim. O cara consegue três, quatro anos aí. Dependendo do físico. Parece que ele tem um físico tranquilo. Não tem peso, assim. Só é forte, né? Ó. É, ele é meio espalhafatoso, né? Pra armar jogada. Olha lá. As passadas dele. Mas é porque ele é um jogador de jogada descentralizada na mesa, ó. Pra armar essas coisas, ele é meio... Não é que ele seja ruim, mas ele é atrapalhado, né? Ó. Não é muito bonito não ver ele armando as jogadas, não. Mas ele é um cara forte, ó. Já se projeta pra receber. Tá, ó. Consegue esconder bem a bola. Um corpo. Ó. Velocidade. Essa que ele tem. Espaçada larga. Ó. Ele aparece muito pra receber naquele miolo ali na frente da zaga. Então, ele sai da área ali naquele miolo, né? Centralizado aí. Ele sai bastante. Ó a cabeçada dele de novo. Ó. Protegeu. Girou. Ó. Tava ganhando, né? Faltou coragem, né? E escavar falta, né? Ó. De novo, ó. Ó. Tem as passadas largas e ele esconde bem a bola. Então, ele vai bem nessa aí. Ó. E ele não tem estreia não. Ele gosta de finalizar mesmo, né? Vacilou. Ele tá finalizando. Ó. Cabeceado. Ele gosta. Ele sabe que ele é bom na bola cabeceada. Então, esse é o Joel. E agora, mais uns lances aqui dele no Santos, galera. Achei aqui lances dele aqui no Santos. E agora, eu vou dar créditos aqui para o... Mas chama aqui, boleiragem, gols. Vamos ver se ele não me derruba, né? Tomara que não, amigo. Não me derruba créditos para você aí. Ó. Joel lá no cantinho, ó. Ganhou. Isso aí ele jogando no Santos. Santos contra o Mogi. Tá? Isso aí é 2016. 2016. Joel. Olha lá. Tinha do Santos. Feliz da vida. Um joia. Olha esse time do Santos. Ó. Tocou. Apareceu para receber um no segundo toque na bola. Ele já finalizou lá no cantinho do goleiro. São sete gols, tá? Que ele fez pelo Santos, ó. Lá no cantinho. Toma ali, goleirão. Ó. De novo ele. De cabeça. Paz, ele cabeceia bem, viu? De cabeceia bem. Apesar de que o Pai Sandu tem um... Um bom finalizador aí de cabeça também, que é o Nicolas. Vai ter aí um concorrente. Ó o Lucas Lima, Renato. Eita, galera. Só os fera. Ó. Lucas Lima finalizou, foi o Lucas Lima? Não. E aí ele de cabeça. Caixa. Ó. Foi bem na caída da bola. Puf. Terceiro gol dele aí pelo Santos, ó. Caixa também. Bateu no canto do goleiro. Golaço. Parabéns, Joel. Você é diferenciado, hein? De fato, ele pode ajudar sim, tá, pessoal? O Pai Sandu tá precisando, né? Tomara que ele se encontre, né? Faça valer aí o investimento que o Papão tá fazendo nele. Lembrando que o Pai Sandu desistiu da contratação do Kelvin Osório. Jogador bom, viu? Jogador bom. Não sei por que o Pai Sandu desistiu. Não cheguei a acompanhar. Meio campo, mas era um cara mais polivalente. E aí, nessa desistência, agora trouxe o Camarones. O Joel. Então, esse é um pouquinho do Joel pra vocês. Vamos dar mais uma olhada aqui por onde o Joel passou, né? O Joel tava no Hanoi. 28 jogos, 11 gols. Uma boa média de gols, né? É interessante. O time que ele tava é o Hanoi. Tá, pessoal? O Hanoi. O Hanoi ficou em terceiro lugar na Liga Vietinamita, tá? Terceiro lugar. O pessoal sempre gosta de olhar, né? Isso. Vamos olhar aqui, ó. Terceiro lugar é uma liga que o pessoal marca muitos gols, né? O time dele, por exemplo, 45 gols. Então, esse é o time que o Joel tava. É uma liga que o pessoal faz muito gols. 60 gols. São 14 times na divisão. Então, em 26 jogos, o time marcar 60 gols. Quase 3 gols por jogo. O time dele, por exemplo, 45 gols feitos. 37 gols tomados. O artilheiro da competição foi esse tal de Rafaelson. 31 gols. Caraca, meu amigo. O cara tem mais gols do que jogos. Esse cara aqui é o Bama. Então, ele estava no Hanoi. Chegou a começar em 2023 lá pelo Marítimo. Que é o clube, né? Que ele mais passou a temporada. Chegou a jogar na Arábia. 15 jogos e 7 gols. Nesse time aqui, Alhans. Emprestado pelo Marítimo. No Marítimo. 18 jogos e 1 gol. 25 jogos e 9 gols. 36 jogos e 10 gols. 16 jogos e 2 gols. Na época, emprestado pelo Cruzeiro. Chegou a ter passagem pelo Marítimo lá em 2019. 34 jogos e 10 gols. 2017, 18. 15 jogos e 9 gols. Aqui no futebol brasileiro, no Havaí, 21 jogos e 3 gols. No Botafogo, 10 jogos e 1 gol. Santos, 35 jogos e 7 gols. Que é um pouco daqueles gols ali que a gente chegou a ver. Coritiba, 20 jogos e 8 gols. Londrina, 21 jogos e 9 gols. Londrina, 7 jogos e 2 gols. Londrina, 6 jogos e 1 gol. Ele começou no Irati, né? Lembra que ele fez o teste lá? Começou no Irati lá em 2010 no futebol brasileiro. Joel Taguel. Acho que é assim que se pronuncia. É o novo, então, reforço do Papão. Vou torcer pra dar certo. O Paissandu precisa, né? Pra evoluir dentro da Série B. Torcedor do Papão que me acompanha aqui sabe, né? Eu já acompanho o Paissandu desde a Série C 2023. Quero que o Papão se mantenha na Série B e faça uma ótima competição. Então vou torcer aí para o Joel. Às vezes a gente fala brincando aqui nos vídeos, mas é na torcida sim pro Joel dar certo, tá? Funcionar e deixar aí muitos gols para o time do Paissandu. Aquele abraço pra torcida do Papão. Você, ai, você não faz vídeo do meu time, é só pedir. Pede que eu vou fazer. Simples, tá bom? Então, pessoal, não deixem de curtir, se inscrever, ativar o sininho aí pra ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Eu me chamo Fernando Bastos, eu falo aqui do Tabela 1. Tamo junto e até o próximo material.